Oi pessoal, então eu tô dando uma reorganizada aqui no meu ateliê, tá? Aí eu vim mostrar pra vocês um pouquinho de como eu tô fazendo, tá? Porque chegou, deixa eu mostrar aqui pra vocês, chegou pra mim, olha só, que eu tinha comprado, chegou essas caixinhas, é tipo umas gavetinhas, muito linda, rosa, né? Eu amei. Aí eu já comecei a ajeitar primeiro, só tá faltando aquelas caixinhas, bem dizer, né? Mas, ó, troquei de lugar essas caixinhas aqui, eram lá, eu botei umas maiores lá, né? E coloquei as pequenininhas aqui, eu adorei, consegui meio separar assim, ó. Aqui, ó, coloquei aviamentos, coloquei cinco caixinhas em cada fleirinha, ó, em cima dessa prateleira. Aqui coloquei fitas, olha só. E antes essas caixinhas, elas eram viradas de frente, e eu quase não conseguia ver. Dava pra ver, mas muito pouco, e assim, elas de lado, que é só fitas, a gente consegue ver melhor o que que tem dentro delas. Olha só, aqui, ó, fitas, tá vendo? Como você vê bastante do que tem dentro. Aqui também são fitas, essas de rolinhos aqui, né? Aqui também aviamentos, tá vendo? Aqui, fivela, tiara, arquinho, meia de seda. Ui, bati aqui. Então, aí ali tem aquela máquina com ferro. E aí coloquei essas caixinhas maiores, ali tem aquelas caixas que eu já mostrei aqui no canal como é que eu fiz, né? Tem aqui um papel de presente. Coloquei essas maiores aqui, com outras coisas, né? Tem zíper, viés, alça, viés de algodão, botão, outras coisas, várias coisas, né? Aqui ainda tem que comprar mais duas pra colocar aqui. Aqui eu vou ter essas maiores que eu vou colocar esses vivo. Nessas maiores aqui, acho que vai ficar melhor, tá? E aí fui organizando, né? Ficou assim, essas prateleiras aqui, elas ficam em cima das máquinas de costura, tá? Bom, aí o que que tá faltando é ajeitar por agora, né? Ainda tem outras coisinhas que eu quero ver e fazer, mas pra me finalizar hoje, eu vou ajeitar nessa estantezinha aqui, essas caixinhas que eu mostrei pra vocês, que chegaram agora, tá? E eu vou trocar. Olha só, aqui eu tinha organizado nesses potinhos transparentes que fica ótimo também, né? Você tira aqui, já leva pra onde você quer e utiliza. Tá? Mas eu acho que com essas caixinhas vai ficar bem legal e vai ficar melhor do que essas que eu tinha, tá? Mas essas aí quebram um galhão também, eu adorei, né? Esse tempo que elas secaram aí me ajudou bastante, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Tem três prateleiras aqui. Aqui eu vou deixar as linhas mesmo, eu vou deixar aquelas coisinhas lá em cima. Eu acho que vai dar as caixinhas que tem ali pra essas três prateleiras aqui, ó. Tá vendo? Tanto que tem nessa, nessa e nessa. Eu vou tirar tudo, vou limpar a prateleira e vou colocar as gavetinhas, tá bom? Vou colocar aqui a câmera no tripé pra poder conseguir fazer isso. Então, primeiro eu vou tirar tudo, né? Como eu falei pra vocês, colocar aqui em cima das máquinas. Depois eu vou limpar pra colocar as gavetinhas lá, tá bom? Prontinho, olha só, pessoal. Já tirei tudo, tá? Daqui das prateleiras e limpei. E o que que eu vou fazer? Vou pegar as gavetinhas e vou colocando lá. Primeiro eu vou colocar todas lá, tá? E depois eu vou vendo o que que eu vou colocar dentro. Que eu quero colocar, por exemplo, tudo certinho. Cursou, eu vou colocar na mesma fileirinha, né? É pele, na mesma fileirinha. Mas só essas caixas, olha só como é que elas eram. Elas eram bem sujinhas. Não sei o que é. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tem alguma coisa, um pozinho preto dentro. Então, eu vou ter que ir limpando e botando lá no lugarzinho delas, tá? Eu vou limpar, colocar lá. E depois que eu colocar todas lá, eu vou colocar as coisinhas que estão naquelas outras caixinhas transparentes dentro delas, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto